fala galera do youtube aqui quem fala o reis 1900 trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera no último vídeo que eu fiz eu já estava com muitas poucas coisas e agora como vocês podem ver eu estou aqui com uma piqueira de ferro e uma espalha de ferro só minerando nesta ruína muito épica e beleza galera hoje eu vou estar tentando vai matar alguns bois beleza galera é é vamos passar para o outro lado e vamos ver o que é que a gente acha oi tio para velho cadê você a gente vai ver aqui vem beleza galera é eu sei que tá meio bugado é que não tem o putfine eu não sei porque que esse negócio não tem o putfine e beleza galera é eu acho que eu vou diminuir aqui um pouco a música né um pouco um pouco baixo um pouco alto aqui beleza é para que que eu não sabe a música Guns N' Roses de Iron Mine beleza galera é eu disse que eu estava fazendo um vídeo daquele server lá que tanto eu falei beleza galera é ai meu deus ratinha porra passa daqui sai daqui tchau para vocês boa sorte beleza é vamos minerar aqui pra gente beleza 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 galera é agora eu quero tentar mostrar para vocês é os bozes não tem bozes em ser as ponta minecraft só aquela do era do futuro eu vou estar trazendo essa ponta minecraft da era do futuro que eu achei muito legal meus amigos curtiram ela e beleza galera vamos dizer que eu quero chocar alguns posso ver um... posso ver isso é a belezas é um eu não tem vamos dizer que ali tem carvão e algumas outras coisas é um eu não sei se eu vou querer ir para lá nessa próxima nada e beleza galera voltando a nossa casa é um eu só queria muito não tem nada nossa velho nossa que ódio vamos deixar beleza é deixa eu cantar aqui deixa eu cantar aqui beleza beleza nossa eu estava ali aqui não sei nossa cara aqui 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 E beleza galera, eu vou tentar fazer uma casinha aqui, bem grandinha até aqui. Eu estou com essa outra aqui. Beleza, consegui. Passa, passa aqui. Ah, que graça. O que foi isso? Nossa, quer que pegada. Não tem mais. Meu deus, eu não sei o que aconteceu. Não sei. Não sei mesmo. Olha, olha aqui cara. É bugado. É bugado. É bugado. É bugado. Não trava ali. É bugado. É bugado. É bugado. É bugado. Beleza galera. Vamos aqui com o vídeo. Acho que já deu. É bugado. Beleza. É hum. Acho que já estou também aqui. Nossa, tem um pouco. Beleza. É hum. Eu estou querendo fazer tochas. Então beleza. Aqui vamos fazer o quarto. Aqui. 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 Beleza. Galera. Se eu não me engano. Beleza. Beleza. Tá certo. Beleza. 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 Galera. Eu. Estava indo. E. Nesse próximo. Vídeo. No próximo. Vídeo. Eu vou estar jogando no YouTube. Com o Mine. Hum. Acho que vai ter bem mais. Beleza. 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 É. Eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Galera. É. Falou. Aí. E. Então. Teremos. E. Estamos tirando aqui. A nossa. É picada. Dourinha aqui. E. Beleza. Galera. É. No próximo. Vídeo. Eu vou tentar. Ter. Uma armadura. Com aqueles. Ferros. Que. Eu. To fazendo. E. Já tem. Um. E. Beleza. Eu já vou tentar. Ter uma armadura de ferro. Com aqueles. Que só temos aqui. Que caras? Que coisa. Que coisa que. Que coisa garota. Que coisa mostу. que há presenta. Que coisa é me sentir? Que coisa.